86 é uma questão que envolve os palitos de fósforo queimados, muito bem bolada essa questão a prova da Unesp está de parabéns, gostei muito da prova, umas questões muito bem boladas viu galera, umas questões legais, bem inteligentes, eu gostei olha aí, um experimento com 7 palitos de fósforos idênticos 6 foram acesos nas mesmas condições e ao mesmo tempo a chama de cada palito foi apagada depois de ter segundos e em seguida anotou-se o comprimento X em centímetros de madeira não chamuscada em cada palito a figura a seguir indica os resultados do experimento veja aí, olha que legal galera aqui a gente tem a altura do palito, 10,5 centímetros, onde não está chamuscado aí depois eles ligam, desacendem, aí vai queimando, vai queimando, vai queimando e aqui é o tempo, então 0 segundos, que é antes de ligar aí ligou, aí depois de 3 segundos ficou assim 15 segundos, 24, 33, 42, 51 eu quero que você já repare que daqui a partir do 15 segundos a gente vai ter um padrão de 15 para 24 é 9 segundos de 24 para 33, 9, é sempre 9 segundos e aqui embaixo a gente também tem um padrão de 8 para 6,5 é 1,5 a menos depois 1,5 a menos, 1,5 a menos é sempre isso, tá vendo? então, quando a gente vê um padrão desse jeito a gente pode até falar que está acontecendo aqui uma função do primeiro grau uma função linear, dá até para ver a reta aqui, tá vendo? formada vamos ver o que ele pede um modelo matemático consistente com todos os dados obtidos no experimento permite prever que o tempo necessário e suficiente para chamuscar totalmente um palito de fósforo idêntico aos que foram usados no experimento é D olha lá galera, agora a gente pode fazer o seguinte vamos criar uma função vamos olhar isso aí como uma função tem várias formas de você fazer esse exercício eu vou criar aqui uma função acho bem legal que a gente pode até treinar aí função do primeiro grau eu vou fazer aqui um eixo Y aonde eu vou colocar a altura em função do tempo e aqui no eixo X eu vou colocar o tempo daí a gente tem esta função do primeiro grau cujo gráfico é uma reta obviamente decrescente uma vez que a gente vai ter aí o palito de fósforo antes de ser queimado com 10,5 centímetros bem aqui e quando ele chegar aqui, que é a raiz da função, o zero da função vai ser aonde ele está totalmente chamuscado ou seja, ele queimou queimou total nessa parte é aqui que a gente quer é a raiz é o zero da função aonde a gente pode pegar a função criada igualar a zero para encontrar para a gente encontrar essa função vamos olhar algumas informações por exemplo a gente pode usar aqui eu vou colocar aqui o valor de 3 segundos que é 3 segundos bem aqui está 3 segundos está uma altura de 10 centímetros então eu vou colocar aqui aqui em 10 centímetros depois em 15 obviamente vou desenhar fora de escala em 15 segundos nós temos aqui aqui vai ser 15,8 centímetros e outro valor que eu vou colocar aqui só para a gente completar o gráfico vai ser o de 24 segundos aonde a gente vai ter ali uma altura de 6,5 pessoal, para a gente conseguir encontrar essa função eu vou fazer o seguinte vou usar o gráfico já não vou fazer sisteminha, nada eu vou fazer o seguinte 24 segundos é 6,5 certo? então eu vou usar esse triângulo aqui está vendo esse triângulo? olha esse triângulo aqui retângulo aqui usando esse triângulo que a gente vê um padrão aqui então a gente pode pegar esse alfa aqui esse ângulo calcular a tangente dele a tangente desse ângulo alfa vai dar de 6,5 para 8,1,5 dividido aí cateta oposto cateta adjacente que vai ser 9 multiplicando por 10 em cima e embaixo vai ficar 15 sobre 15 sobre 90 então vai ficar 1 sexto como a função é decrescente o nosso coeficiente A na função do primeiro grau do tipo AX mais B esse aqui é o nosso coeficiente A chamado coeficiente angular da reta ele é a tangente do ângulo só que ele seria a tangente do ângulo aqui ó nessa parte medido nessa parte e aqui nós estamos calculando o alfa dessa parte portanto o A é menos 1 sexto além disso você deve lembrar que função decrescente do primeiro grau traz o A negativo então nós calculamos a tangente aqui e temos que colocar menos 1 sexto para ficar certinho então esse é o coeficiente A e o B não precisa fazer conta nenhuma né galera ó o B aqui ó onde o gráfico toca o eixo Y ah então se o B é 10,5 nós já temos a função vamos escrever certinho H de T seria A menos 1 sexto vezes T que não é X é T é em segundos inclusive aqui mais 10,5 tudo bem aí como eu disse vamos pegar o zero da função igual a zero isso aí ó menos T sobre 6 mais 10,5 igual a zero passo 10,5 para lá vai ficar tudo negativo multiplica por menos 1 6 vezes 10,5 dá a resposta 6 vezes 5 30 vai 3 6 vezes 1 6 com 3 63 segundos opa 63 segundos é a nossa resposta o que equivale a 1 minuto e 3 segundos tudo bem pessoal questão 86 alternativa C 3 2 3 3